Você sabe que aqui na Sefer, que é o Shopping das Cores, você encontra tintas residenciais, industriais, automotivas e também todos os acessórios e equipamentos que você precisa para a pintura. Inclusive, para a pintura automotiva você encontra também, olha só que bacana, pistola para pintura, você encontra lixadeira, tudo para fazer o seu trabalho automotivo e compressor também. Então vem para cá, eles cobrem o orçamento do produto, então você tem o orçamento do concorrente, traz para cá que eles cobrem, eles entregam também, olha que legal, de graça, não tem taxa de entrega, você pode pagar em 10 vezes, então só não compra quem não quer. E se você está procurando escadas, aqui tem escada também profissional, residencial e articulada ou não. E tem novidade também que chegou aqui na Sefer, eu quero te mostrar, olha só, de vários tamanhos também. Essas aí são desempenadeiras para massa corrida ou para fazer efeitos em geral como marmorato. Olha só, tem uma parede aqui na Sefer, essa que você está vendo, que foi feita com esse equipamento muito bacana, dá um efeito muito bonito também. Nós estamos gravando na Sefer Loja 1, aqui na Avenida Pascal Ardito, em Americana. Então corre para cá tudo o que você precisa, em tintas, como eu falei, equipamentos, acessórios, você encontra aqui na Sefer, que é o que? O Shopping das Cores.